Oh, só vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Era uma vez os três, os famosos meus campeiros Do pequeno D'Artacão, tão bons companheiros Os companheiros atravessam o rio Junto à Serra do Pilar Topo o Gigi, Topo o Gigi Mas que rato mais curtido Que no Ecrã da TV Deixa o país divertido